Ou seja, eles jogam futebol dando um exemplo de vida pra nós Dando um exemplo de superação Mostrando pra nós que muitas das vezes faltou um braço, você não deixou de viver Você só perdeu uma parte do seu corpo Perdeu uma perna, você não deixou de viver Você tá vivo, você só perdeu uma parte do seu, um membro seu E eles jogando futebol, me encantaram e eu entrei em contato com a organizadora, a Erika E eles vão estar aqui na próxima quinta-feira, tá? É a Copa, não Copa não, Campeonato Paulista 2018 para amputados Santos Futebol Clube, Corinthians Paulista, Ponte Preta E tem mais um time lá que eu não me recordo o nome Ponte Preta, São Paulo Tem mais um aí, Ponte Preta, São Paulo, Santos Tem mais um time que eu não me recordo o nome Mas vai estar aqui, provavelmente o Daniel, né? Que vai vir, o Alex também vão vir aqui com a Erika E foram meus convidados, estão convidados Tá faltando detalhes pra confirmar Mas eu quero entrevistá-los e quero mostrar pro mundo inteiro Que é a parte de um corpo nosso que possa faltar por algum problema Não tira você de ser feliz, não tira você de ter oportunidades Não tira você de ter alegria de jogar futebol É um negócio muito, muito, meu, me deixou muito emocionado Outro detalhe aqui, eu peço até uma licença aqui Os músicos aqui, a gente vai daqui a pouco de música de novo, né? Vitrine Humana que está aqui conosco hoje Os rapazes sensacionais aqui O Dema me indicou Dema, obrigado aí porque, meu, muito legal Muito legal tê-los aqui conosco Quero falar um pouco pra vocês aí Que o meu programa aí é divertido A gente brinca, dá risada Mas uma coisa que me incomoda muito E eu quero falar sobre isso Não o meu programa, quero aproveitar agora Porque dos outros programas eu não tive essa oportunidade É... racismo, né? Racismo, preconceito de qualquer natureza Meu, para Para, enquanto nós não nos conscientizarmos Que as pessoas, elas têm direito de viver Elas têm direito de ir e vir A cor da pele não vai definir o caráter de um ser humano São as atitudes que nós temos diante da nossa sociedade Tá bom? Então preconceito não existe É uma doença É uma coisa que a pessoa tem por conta de educação Na minha opinião é educação, tá? Então assim Meu, vamos parar com esse negócio de preconceito Que o rapaz é da cor, né? Negra É da raça, negra, não sei O que vocês preferem falar Só que eu acho assim Todos nós, se cortarmos a nossa pele Vai sair sangue vermelho Não vai sair sangue verde Então somos todos iguais, tá? Independente da cor da pele Nós somos iguais Infelizmente Aconteceu lá Esse episódio no Rio de Janeiro Com a nossa vereadora lá do PSOL Que várias pessoas falam uma coisa Outras falam outra coisa Mas não importa Foi um ser humano que perdeu a vida Então não importa E ela era uma pessoa negra Era uma pessoa de cor Então eu quero aqui fazer um apelo Para as famílias no geral Eduque seus filhos Para respeitar Respeitar a cor Respeitar a escolha da pessoa Respeitar os idosos Porque a gente Se a gente quer respeito Nós temos que respeitar O nosso próximo Então eu peguei esse espaço agora Peço desculpas para vocês Porque está em mim isso aqui Até agora Entalado de eu Querer falar sobre isso daí Preconceito, tá? E racismo É uma coisa Doente é a pessoa que tem isso Não é a pessoa Que está com problema Poxa, você vê uma pessoa Com um problema Visual Você não ajuda Você vê uma pessoa Que está com dificuldade Não ajuda Você vê uma pessoa Que te pede alguma coisa Se sentir no coração Dê, doe alguma coisa Isso vai fazer bem para você O dia de amanhã A Deus pertence Você não sabe amanhã O que vai acontecer com você Se você de repente Não vai trocar até de lugar Você vai para o lugar dela E ela vem para o seu lugar Tá bom? Então está aí a dica Me perdoem Mas eu tinha que falar isso aí Porque está me incomodando muito Esse negócio de preconceito De racismo De pessoas que falam Ô o cara ali O cara, meu, para Cada um Deus deu a vida Para cada um cuidar da sua Então cuide da sua Cuide da sua família Cuide dos seus queridos E se puder e tiver coração Para isso Cuide de quem estiver Precisando de você também Ao seu redor Né? Que tiverem necessidade Tá bom? Então é assim Uma dica que eu dou O pessoal me conhece Sabe como que eu sou Então eu tinha que falar Tá? Grande abraço a todos aí Obrigado por estarem assistindo Eu quero dar um abraço Eu vou mandar um abraço Aqui para a Jane Que está nos assistindo Quero mandar um abraço Para o Edilson Ceará Né? Quero mandar um abraço Para a Gabriela Oliver Minha filha Que está assistindo Um beijinho aí No meu netinho aí O Leandrinho Né? Continuem assistindo aí Que vai ter samba Daqui a pouco Tá bom? E vamos lá Cida Melo já falei Donizete do Sol já falei Vanir já falei Valmir Gomes já falei Daqui a pouco eu volto Com mais nomes E nós vamos de música de novo Que está muito bom Tem alguma do Paulo e Ricardo? É Dá para arriscar Não precisa cantar toda Não canta um pedacinho de uma Pode ser Aí vem Cazuza Depois Tal Pode ser Pode ser Paulo Ricardo É legal Pode ser o RPM É RPM então Pode ser Pode ser Não é? Não Gente vamos lá Vitrino mana para vocês Aí a camisa do Centenário Chiquinho Grande abraço para você Tete Grande abraço para vocês Aí Da Arena Centenário Um trabalho maravilhoso Que vocês fazem aí Pelo esporte de Guarulhos E vamos lá Copa Tempo Extra Em Abril Começando Vai lá Vitrino mana para vocês Vai Vamos lá